Oi gente, hoje nós vamos gravar um copy Stanley na R30D da LaserLine que possui eixo rotativo e grava objetos cilíndricos em até 360 graus. Para posicionar o material é muito simples porque o equipamento se ajusta ao tamanho que você precisa. O nosso vetor já está posicionado no Lightburn, nós vamos utilizar a função quadro que o equipamento mostra onde vai fazer a gravação e vamos começar. Tchau, tchau. Aplausos Aplausos Aplausos